O Hemosc de Lages está com baixa nos estoques de sangue e está precisando que a população procure o Hemocentro para fazer doações. Vamos pra lá então conversar com a Xayna. Ela está ao vivo no Hemosc, vai trazer as informações. Ô Xayna, qual é o tipo de sangue que o Hemosc de Lages está precisando mais neste momento? Conta pra gente. Bom dia. Oi Marister, Fernando, bom dia pra vocês e bom dia a todos que acompanham o SCC Meio Dia. Pois é, o Hemocentro de Lages e todos os Hemocentros de Santa Catarina estão necessitando dos tipos sanguíneos O negativo e O positivo. Então você que é portador desse tipo de sangue pode vir doar porque o Hemosc está com os estoques baixos nessa tipagem. Mas claro, que está aceitando também todos os tipos sanguíneos são bem-vindos pra fazer a sua doação e ajudar quem precisa. Pra explicar melhor, conversar um pouquinho pra gente, falar aqui sobre os endereços, como que faz pra doar, quem pode doar. Vou conversar então com o Antônio Jacó Bax, que é o coordenador técnico do Hemosc aqui de Lages. Jacó, então, é os tipos sanguíneos O negativo e O positivo que estão necessitando mais em todos os Hemocentros de Santa Catarina e aqui em Lages também, né? Bom dia. Bom dia, Xayna. Na verdade, a busca pelo sangue, esses tipos de sangue, A positivo, O positivo, O negativo, A negativo, é uma busca de área, né? Porque são os sangues também que mais saem, que são mais utilizados. Então, os nossos serviços de captações estão sempre nessa busca desse tipo de sangue. Então, você que é doador e que está nos ouvindo e tiver um tempinho de comparecer aqui no Hemocentro ou no Hemocentro de sua cidade, compareça, porque hoje é uma necessidade, é uma busca constante. Até porque agora no inverno, né? As doações caem um pouco, as pessoas vêm menos pra doar. E a gente notou que aqui, principalmente aqui na região, tem acontecido muitos acidentes e necessitam de muitas bolsas de sangue pra ajudar essas pessoas, essas vítimas desses acidentes, né, Jacó? Exato. Com o advento do frio, né? Esses fenônomos de, tanto as questões vacinais quanto os fenônomos de resfriados e gripes, elas acabam inaptando temporariamente o doador e isso reflete numa queda do número de doações. E como que faz, quem pode doar e como que faz pras pessoas virem doar, né, o endereço, o telefone, pra quem quer vir fazer a sua doação e contribuir com as bolsas aqui, contribuir, né, com o estoque do Hemocentro? Então, primeiramente, é necessário que você goze de boa saúde, que você esteja num estado, num excelente estado de saúde, né? Compareça o Hemocentro de sua cidade, munido de um documento oficial e com foto, né, e especificamente aqui em Lages, você pode fazer o seu agendamento da sua doação através do telefone 3289 7015, Esse é pelo WhatsApp, né? Ou então você também pode fazer o agendamento através do site, do nosso site do Hemocentro, www.emosc.org.br. Lá ele é auto-instrutivo, a pessoa acha com facilidade e lá ela consegue fazer o agendamento. A gente vem frisando bastante, Xayana, a questão do agendamento, porque o que ocorre? Hoje, a gente está, graças a Deus, a gente está tendo uma boa procura e o que a gente quer evitar? Que o doador tenha uma boa experiência dentro do Hemocentro e essa boa experiência reflete em ele não ficar muito tempo aqui dentro, né? Que ele vai, faça sua doação e possa continuar com as suas atividades diárias. Então, ele fazendo o seu agendamento, ele chega, já vai ser atendido, vai fazer sua coleta e está liberado, né? E frisamos também, é muito importante que você que fez o agendamento, mas não vai poder comparecer no Hemocentro, desfaça, desmarque, cancele o agendamento, porque se tiver marcado o teu lugar, a gente vai estar com uma cadeira reservada para você e se você não comparecer, eventualmente nós vamos ficar com a cadeira vazia, né? E tendo pessoas que estão querendo fazer as suas doações. Então, é muito importante que você que fez o agendamento, realmente compareça e faça a sua doação de sangue. Jacó, muito obrigada pelas informações. Então, fica aí o apelo para que as pessoas venham doar. Você que já é doador, você que ainda nunca doou, venha até o Hemosc, procure o Hemocentro mais próximo da sua cidade, vá até o site, faça o seu agendamento e venha doar sangue para ajudar a salvar vidas. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Xayna. Xayna Marcon, direto de Laixas. Já está comigo aqui o Roberto.